Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família Acabamos de estacionar aqui o nosso carro E aí agora a gente tá indo lá no Criamigos Que é uma coisa que a Alicia quer muito desde o início da viagem E a gente vai lá fazer a vontade dela, né Alicia? É! Aonde você tá indo? Criamigos! Isso aí! Bora lá no Criamigos! Bom dia, Gramado! Hoje, oficialmente, é o nosso último dia útil aqui em Gramado Já estamos com saudades dessa cidade linda Essa cidade que a gente tanto ama Mas vamos aí aproveitar o nosso último dia Fazer aquelas comprinhas que a gente adora Vocês vão acompanhar com a gente aí A gente vai no Criamigos com a Alicia Vocês vão ver como que é E depois vamos para as comprinhas de souvenirs, né? Que a gente não pode deixar aí a família e os amigos sem nada, né? Bora lá! Chegamos aqui no Criamigos A Alicia tá ansiosa pra ir desde o dia que a gente chegou aqui em Gramado E aí, como que funciona aqui no Criamigos, né? Você entra, você vai escolher ali o seu bichinho de pelúcia E você vai encher todo o corpinho dele e vai comprar os adereços Roupas, sapatos, lacinhos e tudo mais E aí você vai montando Você faz também uma certidão de nascimento pra eles E sai com ele numa casinha Então a Alicia vai fazer o dela e depois a gente mostra como que ficou Só na ansiedade Deixa eu ver Não sei nem se tem o sim, pode Deixa eu ver suas mãos Meladas e suadas E aí Alice? Olha, eles são todos Escolhe as cores, né? Que basicamente eles são... É o corpo É o corpo O que você escolheu? Qual que foi o... Eu escolhi o rio da neve Então, essa é a primeira opção, né? Primeira... Primeira fase, né? Escolha mesmo E a Alicia optou pelo ursinho E tem outras aqui, né? Pra quem se interessar, ó Desde unicórnio A cavalo Dinossauro Porquinho E aí o urso, né? A maior variedade Os tradicionais ursos, né? Tradicionais E o nome é do urso? Eu acho que vai ser a luna Olha só, pra mim está encher a luna agora Não vou? Pode pisar Pode pisar Pode pisar Olha só, agora está ali encher o ursinho, né? Ajudando a moça ali E ela que está pisando ali no... Como que chama aqui? No pedal No pedal, exatamente Está deixando o ursinho fofinho Isso Está quase ali, Alicia Tá? Olha só, a morena, tá? Agora você vai esquentar aí Pra passar muita vida pra tua nova biquinha, tá bom? Deixa bem quietinho o coração dela Isso aí, não tem problema não Agora você vai passar ali na cabeça Pra passar inteligência e sabedoria pra ela Nossa Coração pra passar amor incrível Não, não tem problema Não, não tem problema Não, não tem problema Não, não tem problema Coração na tua perna pra vocês semearem sempre juntos Coração na perna Agora você vai fechar as alinhas pra ter sido muito especial pra você e seu novo amiguinho, tá bom? Feito Agora pra se realizar, você arruma aí, papai precisa tomar três colinhos todo mundo junto Vai lá Um, dois, três e já Um, dois, três Uma voltinha pro lado Um, dois, três Pra não ficar tonto E abraça a galera Vem acertada em família Aê E agora você vai por o cor A sua tela aqui Sim Tudo bem, isso, assim mesmo A tia vai só finalizar a cirurgia dela Que daí você já pode escolher os acessórios, tá bom? Pode abrir aqui A primeira fase aqui é a escolha dos acessórios, né? Isso Que é o vista mesmo Eu acho melhor você escolher a roupa primeiro, pra depois você escolher o acessório. Alicia, mostra pra mim o que você escolheu. Uma roxinha e uma roxa e uma roxinha. Roxinha, da cor que você gosta? A cor preferida, né? E agora escolhe o acessório de lacinho. É, escolhe o sapatinho. Agora eu vou escolher algum acessório. Essa é a escolha dos sapatos. Escolheu o preto básico, Alicia? Qual que você tem um? Esse ou esse? É o mesmo, né? É, esse aqui é igual. É igual, é igual. Então eu vou escolher essas botinhas. Tá bom. Essas botinhas. Essas botinhas. Agora... O que você escolheu? Eu também escolhi isso aqui de colocar assim, ó. Ah, uma bolsinha lateral? Aqui ó, com a dourada do sapatinho. Ah, muito bom. Tá. Agora eu quero escolher todas as roupinhas, né? Laço de cabelo. Aqui. Não. Esse aqui. Não vai combinar com esse rosto, não. Ou então um dourado. Um dourado? Esse aqui é branco. Esse aqui é dourado. Agora é táfio o que, Alicia? Agora é roupa. Vai botar as roupinhas? Que lindinha. Tá bom. Mudou agora o sapatinho, Alicia? Tá. Qual cor que você pegou? Rosa. Rosa clarinha. Rosa clarinha? O que? O que? A dourada é agora pra combinar com o outro. A dourada, pra combinar com o outro. A dourada, pra combinar com o outro. A dourada, pra calhar. Fica o partinho. E vamos. Ah, e é o que? É verdade. Vamos esperar um aço, gente, aqui lá. Várias. Eu tenho os aço. Que bonito! Tem aqui. Tem, você queria um, né? Uhum. Tem também um vídeo de luxorio? Ó. Olha que gatinha, que ursinha, na verdade. E agora, patins, Alícia. Tá parecendo a ursinha daquele filmada com as cartas 3, né? É, viu? É que ela usa patins, Alícia? Aham! Olha! E daí a gente tem as coleirinhas pra você poder coxar ela. Agora a gente sabe que ela não come. Você não vai ter um teste pra ver? Nossa! Eu acho que eu tô vendo quem gostou mais do ursinho. É muito fofo! É muito fofo! Muito fofo! Muito fofo! Muito fofo! Muito fofo! Bem grande! Brantinhas também não, né? Sim, só um pezinho. Será que ela... Vamos deixar o... Vamos deixar o... Vamos deixar o... Então, é o que ela falou, vai pra cima E aí ela não cai, entendeu? Perfeito Estamos aqui agora fazendo a certidão de nascimento da Luna A nossa nova mascote Nascimento da Luna 3 do 8 de 2021 Tá apaixonada? Uhum Sua filha? Vai deixar a Minnie de lado? Não Ah, isso aí, pode deixar a Minnie de lado não Volta pra sua nova casa Será que ela se corta? Acho que sim Certidão de nascimento E aqui os lacinhos novos dela também E que lindo Algo mais aqui, gente, nessa nova? Não Muito obrigada Obrigada Hoje nós pedimos pizza Na hora do almoço, né? Um pouquinho diferente do que a gente tem costume de pedir Alícia queria muito pizza, né Alícia? E aí nós pedimos pizza hoje Hoje a gente tá aqui no centro de Gramado Pra fazer a compra dos nossos souvenirs E aqui no centro mesmo Você já tem algumas opções de passeios Pra você comprar e poder fazer Então você já deixa agendado os seus passeios E já compra E aí já deixa agendado o dia Que você vai participar Aqui tem muitas lojinhas Lojinhas de couro Lojinhas de venda de passeios Aqui a gente tá bem no centrinho da cidade Então tem ali a catedral Tem a pracinha Muitos e muitos restaurantes E aí a gente vai hoje Comprar os nossos souvenirs Que a gente ainda não comprou Compramos pouquíssimas coisas E a gente sempre gosta de levar Uma lembrancinha pra casa, né? O lado também tá cheio de lojas de vinhos Tem vinhos mais finos, igual a Julimon E vinhos mais coloniais E aí você encontra de tudo Loja de roupas De souvenirs De tudo aqui, ó Inclusive, ó Até personagem aqui, ó Famoso, ó O Hulk Mais uma loja da Floribau Aqui no centro de Gramado A loja que a gente mais acha por aí É a loja da Floribau Restaurantes E mais e mais restaurantes Entrando aqui em uma das lojinhas de souvenirs Vamos ver o que que tem Nossa, gente Um cheiro de chocolate Que vocês não têm ideia Tudo Nossa, muito cheiroso Muito cheiroso Temos vinhos Temos copinhos Temos canecas Temos opções Temos opções de coisas De frio Como luvas Tocas também Chaveiros Muitos e muitos chaveiros Aqui também é arsenal pra fundir E os chocolates Barras de chocolate Copos Enfim, muita coisa se resume A chocolate por aqui Chás Tudo de chocolate Super avô Super mãe Super irmão Super irmã Super filho Enfim Todo tipo de souvenirs de chocolate Pra você levar aí pra família E pros amigos Aqui é a parte dos imãs de geladeira Tocas Mais imãs Nossa, lindos Com certeza vou levar um Pra minha coleção E aqui Camisetas Aqui a gente tá entrando numa galeria Tem um restaurante lá no final Que é o restaurante que a gente já comeu duas vezes E aqui tem uma lojinha de souvenir E vamos ver aqui Como estão as coisas Partes de chaveiros Aqui a gente tem a parte das camisetas Casacos Tudo bem, bonitinho Roupa de inverno Roupa de inverno Agora a gente tá voltando pro hotel E aí vamos Pra parte chata Que é a parte de arrumar a mala Pra ir embora, né A gente vai aproveitar pra arrumar agora Porque mais tarde aí a gente tem Outros planos Que vocês vão acompanhar com a gente E aí a gente vai aproveitar pra arrumar a mala agora Pra depois não ficar aquela coisa assim De ter que arrumar a mala correndo Pra poder sair correndo Porque afinal de contas Amanhã a gente acorda Toma café E vai embora Ai gente Eu gosto tanto de Gramado Nossa, eu amo essa cidade Eu acho que é a cidade que eu mais amo Assim No Brasil Ai, queria muito morar aqui Mas fazer o que, né A gente tem que ir embora Mas a gente vai embora feliz Porque a gente curtiu muito Mas vamos lá agora Arrumar nossas malas Pra curtir um pouquinho mais aí Mais tarde Nossa última saída hoje Estamos indo pra Canela Pra conhecer o show de luzes Da Catedral de Canela Tá tudo com muita neblina agora A gente tá no caminho exatamente Entre Gramado e Canela E tá com bastante neblina A gente tá indo pra lá Pra conferir o show de luzes E vocês acompanham com a gente Aqui em Canela Tem essa partezinha Como que a gente pode dizer, Bruno Um pouco antes de chegar no centro, né Na verdade aqui era uma antiga Ele é da linha férrea, né Acho que eles revitalizaram tudo aqui Isso, exatamente E agora tem um monte de lojinhas Bares, restaurantes Que fica até mais animado Agitado do que no centro mesmo, né No entanto que a gente tentou parar aqui Várias vezes pra poder almoçar E tal E a gente nunca conseguia alugar E aí fica bem agitadinho aí Durante a noite E durante o dia também Várias opções, ó De lojas Bares, restaurantes Olha a iluminação aqui bonita A iluminação bem bonita Lógico que nós estamos numa terça-feira à noite aqui Então não vai tá tão cheio Acredito que sexta, sábado Esteja bem cheio Até difícil mesmo de passar Nessas roazinhas Porque são ruas estreitas Mas é uma gracinha o lugar Muito bonitinho Campos de Canela, gente Mais um lugar gratuito aí Que você pode conhecer Lógico que aí se você quiser almoçar Se você quiser jantar Você paga a parte Mas você vai ter aí Toda essa decoraçãozinha Pra você conhecer Pra você poder se divertir Digamos assim Que essa seja A parte boêmia de Canela, né? A parte boêmia de Canela Acredito que se divertir Onde você pode conhecer A parte boêmia de Canela Para você abrir A parte bo Basta bo Basta bo Pessoal, estamos encerrando o nosso último dia aqui em Canela, em frente à Catedral de Canela Com esse espetáculo de show de luzes que foi lindíssimo de se ver, vale a pena, é de graça Então assim, se programem para vir aqui assistir esse espetáculo porque vale muito a pena emocionante de verdade Gente, dá uma olhada nessa neblina A gente está voltando de Canela, chegando agora em Gramado, na entradinha de Gramado E olha a neblina, quase não dá para enxergar, tem que andar bem devagar para não correr risco De acidente nenhum E olha só, em Canela não tinha nada de neblina O negócio foi aqui em Gramado Estamos passando agora pelo centro de Gramado Exatamente aqui onde divide as ruas é a Avenida das Hortências e a Borja de Medeiros E pura neblina Muita neblina mesmo Adivinhem onde viemos fechar nossa última noite aqui em Gramado E isso mesmo, no Galeta Itália Só nossa viagem já é a quarta vez Que a gente vem aqui A gente fingiu um par mediana Estamos aqui aguardando ansiosamente Porque estamos Isso aí Pessoal, acabamos de chegar aqui no hotel Já jantamos, já vimos lá aquele espetáculo de luz lindíssimo de Canela Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje Das nossas dicas E se você ainda não é inscrito Se inscreve lá no nosso canal Deixa seu like Ativa aí os sininhos das notificações E não se esqueçam também de nos seguir lá no Instagram Arroba Passaporte em Família Tchau, tchau e até o próximo Tchau, tchau